O Brasil vem aí inovando e investindo também nas construções e já passou a utilizar, o segundo mais utilizado sistema de energia é o fotovoltaico. É esse aí que você está vendo na tela do JR23, a energia gerada através da luz solar já vem ganhando cada vez mais espaço. Poderia até ser mais, se fosse facilitado, é claro, a compra dos equipamentos, porque não é para qualquer um. De qualquer forma, muitas pessoas têm investido e o retorno aparece também na redução das contas de energia. Vamos ver a reportagem. Quando Solange resolveu mudar de um apartamento para uma casa, ela sabia que a conta de luz iria aumentar. A alternativa foi colocar placas solares. O investimento deve ser recuperado em quatro anos, mas ela já está aproveitando a tranquilidade de ligar o ar-condicionado sem surpresas no fim do mês. Ah, vale muito a pena. Se a gente tivesse, o consumo seria altíssimo, né? Essa casa é grande, a casa realmente consome mais e eu acho que também, o consumo e também a qualidade de vida, né? Você ficar despreocupado de vir uma conta alta. Podendo fazer a nossa parte, né? É bom para todo mundo, meio ambiente para a gente, então foi feito. O sistema de energia solar normalmente é complementar ao que chega distribuído pelas concessionárias e é preciso de alguns equipamentos para a instalação. Primeiramente, deve ser instalada a placa solar, o módulo, que a gente chama, módulo solar. E esse módulo, ele tem células que capitam a luz do sol, a irradiância, né? E quando ele capita a luz do sol, ele vai transformar aquela luz em corrente elétrica. Então aí precisa de outro equipamento para fazer essa conversão. E aí, daí vem o inversor fotovoltaico, que ele faz a conversão da energia CC, né? Da corrente CC em energia CA, corrente alternada. E aí, saindo desse inversor já em energia em corrente alternada, a gente pode utilizar nos nossos equipamentos eletrodomésticos, na nossa casa. No Brasil, as hidroelétricas são responsáveis por um pouco mais da metade da energia utilizada. As fontes solares e eólicas estão praticamente empatadas, com cerca de 11% da matriz energética cada. O uso da energia solar está em crescimento. A expectativa da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica é que até 2050, essa seja a principal fonte do país. A gente deixa de emitir CO2, né? A gente gera emprego. A gente está fazendo uso de um recurso ilimitado, que é o sol, né? Que está acessível a todos, principalmente aqui no nosso país. Esse sistema complementar, isso é muito ótimo e muito benéfico para o nosso país. Pois é, poderia-se ter políticas públicas para facilitar quem não tem dinheiro para comprar os equipamentos, né?